Pronto, vou fazer o molho e bagatinho. O molho e bagatinho não vai combinar, está ficando bem dourado. Eu preciso de molho e bagatinho, vamos ver aqui, molho e bagatinho. Agora sim o molho e bagatinho. Agora sim o molho e bagatinho. Agora sim o molho. Agora sim o molho e bagatinho.